Você sonhou que a sua tia falava mal de você? No card deste vídeo eu tenho a playlists e sonhos com tia. Dê uma olhada porque os vídeos vêm a somar na busca pelo aumento do seu saber. Uma pessoa compartilhou conosco o seguinte Eu sonhei que a minha tia falava mal de mim para outra pessoa. O sangue de Jesus Cristo tem poder na minha vida. Bom, se você viu outra pessoa falar mal de você em sonho Cuide para não entrar nas frequências negativas das quais participam aquelas pessoas. Porque esse sonho pode representar o vazamento de um pensamento tão somente. A sua tia pode ter simplesmente pensado aquilo que você viu no seu sonho. Porque o pensamento do ser humano não é secreto. É assim que funciona. E muitas pessoas pensam que o pensamento é algo secreto. Mas em se falar de cosmos não existe segredo. Em todo o cosmos não é possível guardar segredo nenhum. Muito menos um pensamento. Bom, mas vamos ver primeiramente o que que fala a Bíblia sobre falar mal dos outros. Em Eclesiastes no capítulo 7, no versículo 21, diz o seguinte Não fique escutando tudo o que os outros dizem, pois poderá ouvir o seu empregado falar mal de você. E você sabe muito bem que muitas vezes você mesmo tem falado mal dos outros. Então é isso que a Bíblia diz. Se alguém falou mal de você, não ligue. Porque você também já falou mal de alguém sem pensar. Acredito que o livro de Provérbios também faz alguma menção nesse sentido. Mas porque que para as pessoas é muito difícil ter como base para atuar essas menções bíblicas. Porque elas vivem na fé. Elas não têm certeza. E a fé é um estágio mais avançado, mas a certeza é mais avançado ainda. A certeza supera a fé. A partir do momento que você tem certeza de que algo divino transcreveu esses versículos, a partir do momento que você tem essa convicção isenta de dúvida, então você já pode dispensar a fé. E agir na certeza de que o bom, o bem e o belo vai advir para você a partir das frequências positivas das quais você desfruta. Calando-se. Porque lá no mental, quando nós trazemos alguém para o nosso mental, nós precisamos ser abençoativos. Porque o pensamento do humano é magnético. A imaginação é um poder que mais cedo ou mais tarde, ela se torna realidade. E a falácia, ela transmuta eventos. Jesus Cristo diz, nem só de pão vive o homem, mas de cada palavra que sai da sua boca. E a falácia mental, ela é tão poderosa quanto a falácia verbal. Por isso, seja muito abençoativo lá no seu mental com as outras pessoas, mesmo com aquelas que falam mal de você. Porque o grau de consciência que elas têm ainda é precário. Todos os seres estão em processo de expansão da consciência, de desenvolvimento. E quando você atua obedecendo a Eclesiastes 7.21, você realmente prova que em grau de expansão de consciência, você está superando aquelas pessoas que falam mal de você, que desaprovam você sob algum aspecto. Prezado internauta, eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto. Porque quando você vem para o meu canal, seu pavilhão mental vai clareando mais e mais, à medida que você se permite ser iluminado, porque o escopo espiritual do meu trabalho aqui no YouTube prospecta bem para todos, indistintamente, o amor cristão. E não todo poderoso, só para um ou só para mim ou só, para um grupo de pessoas. Então, somente por esse poder de empatia cristã divina, você sai sim do meu canal. Poderoso, preparado como um cavalo de corrida para vencer, pode ter certeza. Obrigado por seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal, prova que você, vocês são sim os sonhadores mais amados da Via Láctea, porque o meu trabalho eu faço sempre, com muito, muito amor. Muita gratidão por assistir aos meus vídeos.